Boa noite. A cada dia no nosso país, mais pessoas têm deixado a organização das testemunhas de Jeová. Tem feito isso devido aos vários casos de abusos que têm ocorrido. Tem feito isso devido a entenderem que não devem negligenciar a sua família. Casos de falsas profecias, muitas pessoas estão encontrando no Senhor Jesus a verdadeira fonte de vida. E você, seja mais um a conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Nós estamos no ar agora e vamos trazer um assunto muito importante. Qual é o assunto? Falaremos sobre quando alguém que está sendo desassociado ameaça processar a comissão judicativa e os anciãos envolvidos. Nós aprenderemos isso baseado no próprio livro secreto dos anciãos que eu trarei para vocês a partir de agora. Estamos no ar mais uma vez trazendo para você o que é de melhor, o que é de mais importante acerca das informações. Quando alguém decide processar os anciãos, ele está numa comissão judicativa, ele recebe um comunicado e ele diz assim, então eu vou processar os anciãos. Eu vou processar a sociedade torre de vigia. Qual deve ser o comportamento dos anciãos? Eu quero que você preste bastante atenção como a sociedade torre de vigia, ela realmente procede com normas exatamente iguais às de uma empresa. Quero que você preste atenção, inclusive com frases bem formuladas, para poder se desviar do braço da lei. Vamos pesquisar agora, no capítulo 15 do livro dos anciãos, como deve acontecer se você disser, vou processar os anciãos. Veja junto comigo o livro dos anciãos, o livro secreto, o livro temido, o livro apócrifo, porque é a palavra secreto, no caso aí traduzindo-se oculto ou apócrifo. Então preste atenção junto comigo a partir de agora, no capítulo 15. Vamos colocar para você conhecer a temida capa, o livro que outrora já foi de capa escura e agora traz uma capa um pouquinho mais light. Vamos dar uma olhada. Este é o livro, pastorei o rebanho de Deus, o livro conhecido como o livro dos anciãos. Conforme você pode perceber, está aqui, página 1 de 290, um livro que está aí bastante atualizado, com assuntos novos. Vamos direto ao que interessa, vamos levar você até o capítulo 15, onde nós vamos tratar agora do assunto, quando alguém decide processar a comissão judicativa. Veja que estão todas as orientações, a gente sempre vai trazendo esse assunto, lembrando que nós não estamos de maneira nenhuma infringindo a lei dos direitos autorais, nós estamos aqui trabalhando apenas em trechos pequenos e isto para fins jornalísticos, conforme a própria Constituição, permite que nós o façamos. Isso aqui é para a informação do público. Portanto, está aí capítulo 15, vamos trabalhar quando o acusado decide se suicidar. A gente vai trabalhar em outra ocasião. Vamos trabalhar agora o nosso tema, quando o acusado ameaça processar os anciãos. Então, está aí para você. Como deve ser o comportamento? Vamos lá, na íntegra. Se o acusado ameaçar processar os anciãos, eles devem suspender a audiência e ligar imediatamente para o departamento jurídico. Bom, a primeira pergunta que eu faço é, se essa audiência, ela fosse legal, por que os anciãos precisariam parar a audiência e ligar para o departamento jurídico? Exatamente por quê? Porque essas audiências judicativas não são legais. Elas se formam como um tribunal paralelo. É uma lei paralela à lei do país. Então, esses tribunais, eles não deveriam existir. É por isso que quando alguém ameaça processar, eles dizem que devem parar imediatamente e ligar para o departamento jurídico. Se eles estivessem certos naquilo que eles estão fazendo, por que eles precisariam correr para o departamento jurídico? Perceba agora no item 19. Se alguém da mídia ou um advogado do acusado entrar em contato com os anciãos, eles não devem dar nenhuma informação do caso, nem confirmar se há uma comissão judicativa. Por que os anciãos não podem confirmar que há uma comissão judicativa? Eles não podem confirmar que há uma comissão judicativa, porque a comissão judicativa é um tribunal paralelo. Eu vou dar um exemplo. Quando as pessoas, na lei do crime, se reúnem e julgam outras pessoas que desobedeceram a lei do crime, dão sentenças, essas pessoas estão fazendo um tribunal paralelo ao estado. Assim também acontece entre as testemunhas de Jeová. É por isso que os anciãos não podem confirmar que há uma comissão judicativa, porque as comissões judicativas são ilegais, mediante a lei do nosso país. Vamos prosseguir. Em vez disso, eles devem dizer o seguinte. Agora vem um textinho super bem preparado. O bem-estar físico e espiritual das testemunhas de Jeová é de máxima importância para os anciãos que querem dar ajuda espiritual para os membros da congregação. Essa ajuda espiritual é dada de forma confidencial. Assim, a pessoa que procura os anciãos para obter ajuda pode ter certeza de que eles não vão revelar mais tarde o que ela disser. Perceba, um texto super bem formulado. Eles não podem dizer que é uma comissão judicativa, mas devem apenas dizer que é uma ajuda particular. Vejam, aí continua o texto. Por isso, não comentamos se os anciãos estão se reunindo ou se já se reuniram para ajudar qualquer membro da congregação. Fecha aspas. Esse é o texto que os anciãos têm que falar para a imprensa. Esse é o texto que os anciãos têm que falar para o advogado. Esse é o texto que vai realizar a mentira de dizer que eles não estão fazendo um tribunal paralelo. O texto deles continua. Se for necessário, os anciãos podem pedir o nome e o telefone da pessoa que está pedindo as informações e dizer que seu advogado vai entrar em contato. Daí os anciãos devem ligar imediatamente para o departamento jurídico. Continua. Se as autoridades quiserem ter acesso aos arquivos confidenciais da congregação ou pedirem que os anciãos prestem depoimento sobre assuntos confidenciais, os anciãos devem ligar imediatamente para o departamento jurídico. Tá aí, pastorei o rebanho de Deus, capítulo 15. Bom, conforme vocês puderam perceber, ficou muito claro, ficou muito claro para todos o quê? Ficou claro que as comissões judiciais, são ilegais. Ficou claro que a sociedade torre de vigia tem medo quando fala-se em processar a organização. Portanto, o que eu quero dizer para você com esse vídeo hoje? Você que está recebendo cartinhas para a comissão judicativa, você deve dizer para eles que você não vai e que se o seu nome for lido da tribuna, você vai entrar com um processo no Ministério Público por discriminação, calúnia, injúria e etc. Não vá à comissão judicativa alguma. Alguns irmãos estão me falando assim, ancião, eu devo mandar uma cartinha dizendo que não quero mais ser testemunha de Jeová? Não, nunca faça isso. Por quê? Quando você faz isso, você está renunciando o seu direito de processá-los no futuro. O caminho que a organização está tomando, ela vai receber muitos processos. E se você fez a sua cartinha e entrar-se com uma ação coletiva no país, você não vai receber nada. Então, nunca faça carta, não faça nada disso mais. Tá ok? Não mande carta. A única coisa é, como eu disse em vídeos anteriores. O que você deve fazer? Pegar o seu WhatsApp, mandar para todos os membros da congregação. Mandar para todos os membros da congregação a seguinte frase. Olha, estão querendo me desassociar. Coloca bem assim. Estão querendo me desassociar pelos seguintes motivos. Um, descobrir casos de pedofilia na organização. Veja, põe a fonte de matéria. Descobrir tal assunto na organização. Veja, põe a fonte de matéria. Relacione todos os assuntos e põe a fonte de matéria. Faça isso com um textinho bem elaborado. Mande para todos os irmãos da congregação e depois mande para os anciãos. Se vocês me desassociarem, eu estarei processando a congregação. Estarei processando a organização. Deixa na mão deles e vai acompanhar o caso. Ok? Este é o procedimento padrão adotado a partir de agora. Não precisamos ter medo dos homens. Eles não representam a organização de leitos. Eles não são autoridade sobre você. As comissões judicativas são tribunais paralelos e legais na lei do país. Portanto, faça valer o seu direito. Chega de choradeira. Chega de você ficar se lastimando e baixando a cabeça para quem não precisa. Testemunhas de Jeová proclamadores de um falso evangelho. Esse livro vai ajudar você a compreender tudo porque a organização das testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Esse livro vai ajudar você a conhecer tudo que você precisa conhecer sobre a organização e sobre a Bíblia. Esse livro vai ajudar você a conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus e vai ajudar você a deixar de lado toda a besteira que você aprendeu com a torre de vigia. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É simples. Você vai mandar para mim a palavra verde para o WhatsApp 19 947. Aliás, 19 947 989 do... Peraí. 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? Então, esse é o telefone. Esse livro aqui, o tempo do fim vai ajudar você a compreender tudo sobre o tempo do fim. Você vai aprender sobre Armagedon, você vai aprender sobre novo mundo, milênio, grande tribulação, tudo que você aprendeu errado na torre e você vai aprender certo aqui agora. Esse livro aqui você vai mandar para mim a palavra azul, tá? Azul, para o WhatsApp. 19 989 905 206. Obrigado Leila, obrigado Henrique. 19 989 905 206. Ancião, eu quero os dois livros. Então, você manda a palavra verde e azul. Os dois têm um desconto. Fica só 130, tá legal? Porque aí a gente consegue resolver no frete. Eu quero agradecer todos vocês. Quero mandar um grande beijo para nossa irmã que se libertou definitivamente em Cristo Jesus. Se você quiser escrever a carta, é um problema seu. Eu não aconselho. Deus abençoe vocês. A gente vai trazer outros temas empolgantes e interessantes como este. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador. Jesus.